MCTI e CNPq publicam chamada para apoiar a realização de cursos de curta duração na área de biotecnologia. E o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear celebra 70 anos de atividade. Você vai ver agora aqui no seu Informe MCTI. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, publicou chamada pública para apoiar cursos de curta duração em biotecnologia. O valor total do edital é de R$ 500 mil. O objetivo é apoiar cursos de curta duração em nível de pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância, que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do país na área de biotecnologia. Os cursos serão realizados em 2023 no Brasil, em comparação com a Argentina, Uruguai e outros países parceiros, no âmbito do Centro Latino-Americano de Biotecnologia. As propostas de projetos deverão ser submetidas até 3 de outubro de 2022. O MCTI participou do evento em celebração dos 70 anos de atividade do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que é uma das unidades de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O evento foi realizado em Belo Horizonte, contou com a presença do ministro do MCTI, entre outros representantes da pasta. O Centro atua na pesquisa e desenvolvimento de pesquisa em pós-graduação e prestação de serviços na área nuclear e em áreas correladas. As principais atividades do Centro hoje envolvem as áreas de tecnologia nuclear, minerais e materiais, saúde e meio ambiente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na ciência, tecnologia e inovações? Acesse gov.br barra MCTI. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!